Olá, esse é o Missão 360, é a mensagem de Cristo sendo levada, espalhada por todo o mundo, e aqui você vê belas histórias e testemunhos de vida de pessoas que se dedicaram a essa missão. Hoje, nossas histórias vêm de uma região do mundo com enormes distâncias geográficas, a região euroasiática. E na Rússia, depois de muitos anos sob domínio comunista, funcionários do governo da região euroasiática permitiram que a Igreja Adventista do Sétimo Dia abrisse uma editora de livros e a Universidade Adventista Zaoski é quem conta essa história pra gente. Acompanhe só. A cidade de Kazan é considerada a terceira capital da Rússia. Esta cidade multiétnica é honrada pela Unesco e é famosa por ter cristãos e muçulmanos vivendo lado a lado em paz. Este é um território com mesquitas incríveis e existem cerca de 55 delas. Uma mesquita chama-se Kausharif, que está dentro dos muros de Kremlin. A população local já está acostumada com lugares de grandiosidade histórica. Mas enquanto alguns russos entram no espaço alugado da Igreja Adventista, as pessoas encontram um cenário bem diferente. Os membros desta igreja humilde viajam longas distâncias para chegar aqui. Quando eles chegam, são bem-vindos e se reúnem com alegria. Eles cantam hinos para alegrar a Deus e passam tempo de qualidade em grupos, debatendo e aprendendo. As crianças também têm um espaço próprio para elas e aprendem lições de vida com a Bíblia. Apesar de terem apenas uma mesa dentro de uma sala, eles têm a chance de interagir. Existe um espaço para cada faixa etária nesta igreja. Hoje, a Albina está visitando a igreja. Ela foi convidada pelo seu amigo Timur. Timur acredita que a Bíblia ensina todos os códigos de conduta e comportamento para a vida. Acho que as pessoas podem ver na minha vida algo diferente dos demais. A maioria das pessoas bebem, fumam. Então, quando eles percebem que eu não faço essas coisas, começam a perguntar por que eu sou diferente e perguntam sobre a igreja e como ela fez a diferença na minha vida. O exemplo na vida de Timur inspirou a Albina, que estava procurando respostas. Ela começou a frequentar a igreja. Eu gosto de vir à igreja porque eu gosto de cantar e orar também. Além disso, tem muitas pessoas bondosas e simpáticas aqui. Albina continua indo à igreja e está feliz pela diferença que tem feito em sua vida. Enquanto a igreja convida pessoas para estudar a Bíblia, eles enfrentam um desafio. Como você pode ver, tem muita gente nesse corredor. Quando convidamos as pessoas para estudar a Bíblia, temos que fazer ali, naquele lugar apertado e cheio de coisas. Por isso, nós precisamos de um novo prédio. Claro que também fazemos trabalhos fora da igreja, distribuindo literatura e convidando as pessoas. Mas também precisamos fazer este trabalho dentro da igreja. O lugar que eles ocupam hoje é uma de três igrejas na cidade. Duas delas estão alugadas e não há garantias de que eles vão continuar neste espaço. Em resposta a este desafio, o pastor fez um esforço para adquirir um terreno próximo do centro da cidade. Nós escolhemos este lugar porque tem uma estação de metrô, de trem e ônibus. Estamos planejando construir a igreja aqui para fazer diversos programas evangelísticos e também programas sociais nesta comunidade. Agora os membros estão orando pelos recursos que vai permitir que eles construam a nova igreja. Eles também sonham com um centro de influência com muitas iniciativas para conectar-se com a sociedade. Como em muitos lugares, Deus pode estabelecer esta igreja fisicamente e espiritualmente. Olha, a Rússia no geral é um país muito frio, um clima frio e com certeza tem os seus grandes desafios. Por isso eu queria desafiar você a orar por este país, pela missão neste lugar. E os desafios não são somente o clima, mas acima de tudo realmente os desafios espirituais. E como resultado da distribuição de literatura na Rússia, hoje, Lídia trabalha embalando jornais cristãos. Veja essa interessante história. No inverno, as pessoas na costa russa podem caminhar na água. Grupos se reúnem na cidade de Vladivostok para se divertir no mar congelado, mesmo nas temperaturas mais frias. Vladivostok é uma cidade portuária no extremo leste do país. A economia da cidade depende fortemente do mar para o transporte marítimo e a pesca. Existe apenas uma igreja adventista do sétimo dia para servir uma população de mais de meio milhão de pessoas. Uma maneira que esta igreja se comunica é através de um jornal impresso. Este jornal é distribuído por toda a cidade. Lídia sempre sentiu um vazio na vida que não sabia como preencher. Um dia, Lídia recebeu um jornal. Ela nunca tinha ouvido falar na igreja adventista do sétimo dia que o jornal falava. Pouco depois, Lídia descobriu que um de seus vizinhos era um adventista. Então ela perguntou ao vizinho como conseguir o próximo jornal. Quando o jornal chegou, ela leu todos os artigos e decidiu visitar a igreja adventista local. Lídia conversou com o pastor e começou a fazer estudos bíblicos. Ela passou a frequentar a igreja todos os sábados. Desde então, Lídia tornou-se muito envolvida nos ministérios de divulgação da igreja. Eu gosto da igreja adventista porque não somente ela estuda a Bíblia, mas também faz coisas práticas e ajuda pessoas que precisam. Eu pude encontrar um ministério que se encaixa comigo e com a minha alegria, apesar da minha velhice. Sempre que um novo envio de jornais entra, Lídia está sempre pronta para ajudar. Apesar de ter 82 anos de idade, a ideia de ministério lhe dá muita energia. Eu participo na distribuição de jornais. Primeiro, classificamos o que pode ser um processo cansativo. Então nós os levamos e distribuímos em caixas de correio e na rua. O Ministério do Jornal é apenas um dos muitos tipos de divulgação que esta igreja faz. Aos domingos, um grupo se reúne para uma aula de saúde. Eles se exercitam juntos e aprendem a cuidar de sua vitalidade. Algumas vezes por ano, os membros da igreja também alugam uma sala de música e realizam um concerto especial para a comunidade. As pessoas ocupam os assentos e desfrutam de uma variedade de performances musicais. Os membros adventistas na Rússia são apaixonados por servir as pessoas ao seu redor. Aos sábados, a igreja está cheia de pessoas que viajam de todas as partes da cidade. Eles cantam e estudam juntos e cada sábado pedem que Deus guie sua congregação. O número de membros cresceu tanto que eles começaram a construir uma segunda igreja em Vladivostok. Este novo edifício será usado como uma igreja e centro comunitário para hospedar programas que atendem as pessoas ao seu redor. Por favor, ore pela Rússia e pelas muitas igrejas que espalham as boas novas ao redor do mundo. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho você vai ver que não existe idade e tempo para fazer a diferença na vida das pessoas. E também tem as igrejas espalhadas por todo o mundo. Nós voltamos já. E agora chegou o momento de nós conhecermos algumas igrejas aqui no Brasil e também fora do Brasil, por todo o mundo. A gente começa com igrejas, primeiro as igrejas de fora, pessoas que enviaram a foto através do Facebook. A primeira delas é a Igreja Adventista Belil, na Romênia. O Mários foi quem enviou para a gente. Obrigado, Mários, por ter enviado essa foto. Com muito carinho, a gente agradece a você que acompanha o Missão 360 através da internet na Romênia. Um abraço para todos e em especial para a Igreja Adventista Belil. Mais uma igreja, Igreja Adventista São Francisco, Vila Nova, no estado do Pará. O Marco Aurélio foi quem enviou para a gente. Muito obrigado, Marco Aurélio, uma grande logo ali da TV Novo Tempo, ao lado da Igreja Adventista também. Com certeza existem pessoas que têm ido até essa igreja, acompanhado a TV Novo Tempo. E que Deus seja louvado que vocês dessa igreja abracem essas pessoas, acolham e realmente façam o papel de um verdadeiro missionário cristão. Tá bom? Um abraço para a Igreja São Francisco. A última agora, a Igreja Adventista Jardim Ternura, que fica em Tatuí. Tatuí, a Maria Olga da Rosa foi quem enviou para a gente. Um abraço carinhoso para todos aqui do estado de São Paulo e em especial para Tatuí e para o Jardim Ternura. É muito bom ter você junto com a gente e a gente ver essa bela foto aí com a logo da Igreja Adventista, o símbolo da Igreja Adventista e também a logo da TV Novo Tempo. Espero que seja mais uma igreja que tenha acolhido também aqueles que assistem a TV Novo Tempo. Que você faça isso também aí na sua igreja. Se você quer conhecer também uma igreja próxima da sua casa, do seu trabalho, você conhece. Se não conhece ainda, o site é encontreumaigreja.com.br. Lá tem um espaço para você colocar o endereço e vão aparecer as igrejas mais próximas do endereço que você está. E a próxima história prova que não há limites de idade para a missão. Aos 64 anos, Ivan está feliz trabalhando onde não há congregação adventista na Moldávia. Acompanhe comigo. Aos 64 anos, algumas pessoas no país da Moldávia já se aposentaram, mas Ivan ainda não pensou muito na ideia. Ele trabalha como pioneiro da missão global em Aneninoi, onde não há congregação adventista. Como pioneiro, Ivan procura maneiras de ajudar as pessoas nesta comunidade. A primeira coisa que fez quando ele se mudou para cá foi conversar com líderes do governo local para ver como ele poderia servir a comunidade. Os líderes locais deram uma lista de famílias desfavorecidas que precisavam de comida. Então, a cada semana, Ivan carregou sacolas de comidas para as casas de toda a comunidade. Quando Ivan conheceu Oleg, há cerca de um ano descobriu que Oleg estava sofrendo problemas de saúde. As pernas de Oleg estavam perdendo força e ficando descoloridas. Na época, ele bebia e fumava muito. Todos os domingos, Ivan realiza programas sobre vida saudável que são abertos à comunidade. Oleg concordou em participar de um desses programas e depois ele imediatamente deixou de fumar e beber. E sua saúde melhorou. Agora, ele é capaz de caminhar em todos os lugares. Infelizmente, a esposa de Oleg, Alexandra, também estava com problemas de saúde e agora está parcialmente paralisada. Ela passou meses nesta cama e não conseguia se mover. Ivan e seu amigo, o pastor Dimitri, foram visitar e orar com o casal. Após uma conversa, suas necessidades eram aparentes. Ivan prometeu levar alguns itens para ajudar a aliviar os desafios que o casal enfrentava. Depois de visitar Oleg e Alexandra, Ivan e Dimitri se encontraram com Lídia, uma mulher ativa, de 80 anos, com interesse na saúde e no bem-estar. Ela participou de um dos programas de saúde de Ivan após a recomendação de um amigo e estava ansiosa para aprender mais. Durante essa visita, Lídia falou sobre sua saúde espiritual. Ivan e Dimitri foram capazes de responder muitas de suas perguntas através do estudo da Bíblia. Os pioneiros da missão global, como Ivan, colocam uma forte ênfase nos relacionamentos. Um pioneiro pode ter um impacto maior na vida de uma pessoa. Isso dá a oportunidade de apresentar pessoas a Jesus e fazer uma diferença eterna. Ivan se certificou de cumprir sua promessa a Oleg e Alexandra. Ele voltou com um novo colchão para ajudar a aliviar a dor de Alexandra. E uma nova cadeira de rodas permitiu que ela se movesse como não conseguiu por meses. Ela não conseguiu conter as lágrimas enquanto tentava pela primeira vez. Os últimos anos de desafios de saúde fizeram Alexandra perder a esperança. Mas Ivan mostrou que existe um Deus que ainda se preocupa com ela. As ações de Ivan foram importantes para ela aceitar Jesus em seu coração. Por favor, ore pelos pioneiros da missão global que, como Ivan, estão alcançando vidas de maneiras novas e estimulantes. Seus esforços não só podem impactar a vida de pessoas hoje, mas também podem dar-lhes uma esperança eterna em Jesus. Em muitos lugares do mundo e por várias razões, muitas pessoas se congregam em casas. E em Kazan, na Rússia, não é diferente. Você vai conhecer agora uma congregação apaixonada e também as suas necessidades nessa parte do mundo. Acompanhe agora. A mensagem da Igreja Adventista na região euroasiática chegou de maneira milagrosa. No passado, os novos conversos dos Estados Unidos mandavam cartas para seus parentes e amigos na Rússia. Isto causou um impacto precioso na época. A igreja cresceu pouco, de 1880 a 1990. Somente 110 anos depois da perestroika que a perseguição parou e a igreja estava em condições de se organizar. Na Rússia, a igreja continua a usar a literatura como estratégia de pregação do Evangelho. A casa publicadora, chamada Fonte de Vida, imprime livros, revistas e folhetos. Sua missão é desenvolver membros para um serviço melhor e para entender melhor a Bíblia. Estamos distribuindo livros ao redor do mundo, para a comunidade russa. Mandamos livros para a Europa, Israel, Estados Unidos, América do Sul e outras partes do mundo. Produzimos cerca de 40 novos livros a cada ano. Produzimos em russo e outros cinco idiomas. Existem algumas estatísticas interessantes. Se juntar as páginas que produzimos desde o começo, daria para chegar até Saturno. São 2 bilhões e meio de quilômetros. Temos uma perspectiva grande para o futuro. Apesar dos equipamentos estarem velhos, os trabalhadores não são suficientes para a demanda. O objetivo para evangelizar o mundo está sempre em mente. Nós existimos para apoiar a missão da igreja. Tudo que produzimos é para apoiar a igreja, para ser bem sucedido no campo missionário. Bem ao lado da casa publicadora está Zaosky. O Seminário Adventista de Zaosky nasceu depois de anos de regras comunista. Em 1998, após inúmeras petições às autoridades soviéticas, a igreja adventista recebeu permissões para abrir um curso preparatório para ministros. Os primeiros alunos que chegaram ao seminário estavam alegres para começar os estudos. No começo havia apenas teologia, mas logo depois, novos programas foram agregados e a escola cresceu. Hoje, Zaosky tem mais de 600 alunos matriculados. Além de religião, eles ensinam negócios, idiomas, música e agricultura. Eles também oferecem educação primária e secundária. Anton é um aluno de teologia aqui. Depois de deixar a igreja por muitos anos, ele foi rebatizado para dedicar sua vida a ensinar a Bíblia a outros. Existe uma atmosfera boa aqui. Os professores apoiam os alunos e vivemos aqui como uma família. Os pais de Ina vieram da Coreia como missionários. Eles trabalham na região enquanto ela estuda o idioma russo e inglês. Eu gosto muito daqui, porque a natureza é linda. As pessoas são bondosas e isso é uma escola e igreja com uma educação cristã. Recentemente, a universidade completou 23 anos de serviço. Eles continuam impactando a região e esperam impactar positivamente muito mais gente nos próximos anos. No livro dos Salmos, nós encontramos o seguinte texto. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Quando olhamos para o passado, nós encontramos muitas pessoas e movimentos missionários que levaram muito a sério essa orientação. Entre esses movimentos, um dos que tiveram extraordinário impacto no desenvolvimento das missões modernas está o exemplo de dedicação deixada pelos morávios, liderados pelo conde Nicolau von Zinzendorf. Em realidade, os morávios já eram uma comunidade que seguia a palavra de Deus. Mas com o martírio de John Hus, eles começaram a enfrentar dura perseguição por causa da verdade bíblica. Anos mais tarde, Zinzendorf, pela paixão que ele tinha por Deus, decidiu dar refúgio a milhares desses cristãos perseguidos na Europa durante o século XVIII. Ele foi assim fundamental para alavancar o trabalho de missão que havia sido deixado de lado durante aquele período. Como poucos líderes na história, ele compreendeu a importância da obra missionária como a ação prioritária daqueles que decidem seguir os passos do mestre. Sobre a sua liderança, os morávios se tornaram um movimento missionário mundial. Mas como isso aconteceu? Zinzendorf nasceu em Dresden, na Saxônia, no dia 26 de maio de 1700. Ele veio de uma família de nobres de confissão luterana. Seu pai era um alto oficial da corte que faleceu poucas semanas após o nascimento de Zinzendorf. Mas antes de morrer, ele consagrou Nicolau à obra de Deus. Com o novo casamento da sua mãe, ele foi criado pela sua avó, uma mulher piedosa que lhe ensinou a ter uma fé viva e significativa em Jesus. Desde criança, Nicolau tinha grande interesse pelas coisas de Deus. Esse interesse cresceu ainda mais quando, aos 10 anos de idade, ele foi matriculado em uma escola pietista em Hale, onde ele foi tremendamente influenciado por este movimento. Naquela escola, ele participou da criação da Ordem, o Grande Mostarda, que tinha por objetivo principal a evangelização do mundo. O emblema da Ordem tinha um pequeno escudo com a inscrição Suas chagas nos curam. Anos mais tarde, em uma das suas viagens pela Europa, numa galeria de arte em Dresden, na Alemanha, Zinzendorf se deparou diante de um quadro de Cristo coroado de espinhos, com a seguinte inscrição abaixo. Eu fiz tudo por ti. O que tu fazes por mim? Profundamente tocado, uma vez mais, por aquele quadro, ele tomou a decisão de dedicar sua vida de maneira completa ao serviço de Cristo. Usando a herança ali deixada por sua família em 1722, ele decidiu fundar uma comunidade denominada Henrath, que em alemão significa abrigo do Senhor, dando naquele lugar refúgio a cristãos perseguidos da Morávia, entre os quais ele se tornou o seu principal líder. Aquela se tornou uma marcante experiência de comunidade cristã, onde eles aprenderam a viver e a trabalhar juntos para o cumprimento da missão. Após cinco anos de existência, ao estarem ali participando de um batismo seguido por uma cerimônia de Santa Ceia, impressionados pelo Espírito Santo, aquela comunidade decidiu iniciar a maior corrente de oração de todos os tempos, que foi mantida ininterruptamente 24 horas por dia, sete dias por semana, por mais de 100 mil anos. O principal objetivo dessa corrente de oração? Manter acesa a chama da missão que precisava ser cumprida. Zenzendorf e a sua comunidade, os irmãos Moráfios, tiveram um papel fundamental na propagação das missões cristãs na sua época. Em um curto período de tempo, eles enviaram mais missionários do que todos os protestantes juntos haviam enviado durante os primeiros 200 anos de protestantismo. Eles saíram em cumprimento da missão em diversos países, como as Ilhas Virgens, a Groenlândia, a Suriname, o Tibete, a África do Sul, a Jamaica, inclusive Canadá, Estados Unidos, Austrália, entre muitos outros lugares ao redor do mundo. Entre os diversos princípios missionários que os Moráfios usavam, eu quero destacar para você pelo menos três deles. Em primeiro lugar, eles viviam uma espiritualidade marcante. Os Moráfios levavam sua vida de devoção espiritual a sério. Além das diversas reuniões espirituais que participavam em sua comunidade, a devoção pessoal através da oração, do estudo da Palavra de Deus e o testemunho era fundamental na vida de cada um deles. Na mente, eles tinham a certeza de que não há como ser um verdadeiro discípulo de Cristo sem de fato conhecer quem é o mestre. Já um segundo importante princípio missionário dos Moráfios era o melhor sermão e a sua própria vida. Zinzendorf insistia com eles de que eles deveriam viver como modelos onde quer que estivessem. As pessoas deveriam perguntar, o que leva alguém a viver assim? A resposta? Cristo. Razão pela qual os Moráfios mantinham como lema Venceu o nosso Cordeiro, vamos segui-lo. E finalmente, o terceiro princípio de missão apresentado pelos Moráfios é a contextualização. Em suas práticas missionárias, os Moráfios sempre buscavam apresentar a mensagem do Evangelho de maneira relevante, de maneira cativante à cultura que tentavam alcançar. Eles compreendiam que as pessoas eram diferentes e, por essa razão, os mais variados métodos deviam ser utilizados para levá-las a uma decisão por Cristo. Portanto, eles não forçavam sua própria cultura ou tradições que possuíam as pessoas que entravam em contato. Eles buscavam na cultura local as pontes de comunicação necessárias para o cumprimento da missão. Os Moráfios tiveram profunda influência sobre os irmãos John e Charles Wesley, que posteriormente fundaram o movimento metodista e também sobre William Carey, que decidiu alcançar a Índia através do amor de Cristo e que, anos mais tarde, se tornou o pai das missões modernas. Como o lema de sua vida, Zinzendorf dizia, tem uma única paixão, Jesus, Ele e somente Ele. Essa atitude mudou completamente a sua vida e a vida de milhares de outras pessoas ao redor do mundo. Como você pode ver claramente, quando existe verdadeira paixão por Cristo em nosso coração, algo especial podemos fazer pela missão. Não peca as oportunidades que Deus coloca em seu caminho para também viver essa mesma experiência. Obrigado mais uma vez pela reflexão que ela tem alcançado a sua vida e realmente cada palavra faça diferença no seu coração e motive e inspire você cada vez mais a se dedicar aos planos de Deus em salvar outras pessoas. Agora a gente vai acompanhar quais são os destaques da próxima semana no Missão 360. Acompanhe comigo. Na semana que vem, o início do trabalho dos Adventistas Sem Fronteiras no Brasil e algumas missões realizadas por essa organização dentro da janela 1040. e também uma conversa com Samir Costa, o diretor da AFM Brasil, que vai estar no estúdio explicando sobre essa organização. E claro, muito mais novidades e notícias na semana que vem. Eu vou estar aguardando você para acompanhar comigo essas belas histórias no próximo Missão 360. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, participação. Se você não acompanhou alguma história no programa de hoje ou quer relembrar, acompanhar, entre no site novotempo.com barra missão 360 e lá você seleciona quais histórias você quer assistir novamente, acompanhar e se motivar mais uma vez. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim quiser. Até mais, tchau, tchau.